É pra dançar na radinho, chama Zé Maquê, o original Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra miseria Podendo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Trazer e valer A fé no amor da gente Eu falei no original Pra dançar na radinho E por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, pra miseria Podendo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Trazer e valer A fé no amor da gente O original O original Apaixonando o seu coração O original O original